Um outro treinador, época principal, e a princípio é só para esses amistosos, esse período de preparação. Por exemplo, o Ramon, no primeiro jogo que ele foi para o Parrocos, ele levou o Filipe Maestro, e aí no outro jogo ele levou o Marcão, o Marcão do Fluminense, a filha técnica. É, isso aí. Nós, de base, faz direto. Nós, de base, faz direto. Nós, de base, faz direto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá todo mundo gravando? Ok. Emerson, primeiramente, parabéns pela convocação. Queria que você nos contasse como que foi esse contato. Eu sabe que foi até dentro do vestiário ainda, que acabaram de ser um jogo. Conta pra gente como foi isso. Primeiramente, boa tarde. Prazer muito de estar com vocês novamente. Foi uma felicidade dupla, né? A gente conseguiu o objetivo com o Aparecidense. Quero aqui, primeiramente, antes de falar como aconteceu ocorrido, agradecer ao Aparecidense, na figura do Presidente Elvis, do Carminho, do João. Todos os funcionários do clube, do mais humilde até o presidente, né? Trabalhou muito pra que a gente conseguisse o objetivo. Todos os atletas, a família dos atletas. Então, foi uma alegria muito grande quando a gente conseguiu o objetivo da permanência, né? Foi um verdadeiro título. Aparecidense é um clube emergente, clube que trabalha muito e mais um ano na Série C de suma importância. E depois do jogo, já no vestiário, a gente tava no calor ainda, né? O grande jogo foi contra o América. Recebi uma ligação do Ramon, perguntando sobre a possibilidade de calendário, porque os amistosos são 7 e 11 de setembro, né? E se houvesse a possibilidade de classificação, não teria como eu ir, né? Teria aqui a prioridade da Aparecidense. Então, coincidiu que a gente não tem mais nenhuma possibilidade matemática de conseguir a vaga entre os oito. E aí, ele me fez o convite. Na sequência, eu passei o e-mail aqui do clube pra vir o convite oficial. E chegou hoje, né? Chegou ontem à noite. O presidente Heldo ficou muito contente. Agradeci a ele a oportunidade que ele deu. Só aconteceu isso porque eu hoje estou na Aparecidense, né? Tenho contato com o Ramon, é um amigo que eu tenho de futebol, mas o trabalho que a Aparecidense fez aqui, o trabalho de todos, ele foi gratificado, né? E foi premiado com essa convocação. Agora, espero ir lá fazer o grande trabalho e honrar a todos. O Emerson, parabéns pela invocação. Você acha que o seu trabalho que a Aparecidense chega ao time é a Lanterna? E agora, será que, no caso, não era assim... Tem uma mistura de falar em G8, por exemplo. Você acha que passa muito por isso? Olha, foi um trabalho que chamou atenção. Você pode ter certeza disso. Esqueci aqui também de falar do Moacir. O Moacir que passou aqui. O Moacir fez um grande trabalho no passado. Quase conseguiu a classificação para a Série B. O Moacir pegou o clube numa situação muito parecida com a minha esse ano, né? E ele conseguiu o objetivo, deu um calendário de campeonato de Copa do Brasil. O Paracidense chegou na semifinal da Copa do Brasil, né? E o Moacir deixou um legado aqui. Às vezes o resultado não vem, às vezes não é responsabilidade do treinador, não. Isso eu falei para os atletas na minha apresentação. Então, eu peguei uma base que o Moacir deixou aqui. Então, a grande sacada foi que a gente conseguiu agregar alguns jogadores. Conseguimos unificar mais o grupo, mostrar a eles os objetivos que a gente tinha no ano. Que o campeonato passa muito rápido. E primeiro traçamos as metas curtas, né? Então, a primeira meta era sair da lanterna. Nós precisávamos de duas vitórias para sair da zona de descenso. Já estava na metade do campeonato. Na décima rodada, para vocês terem uma ideia. O Figueirense que hoje vai fazer um jogo de vida ou morte. O Figueirense tinha 14 pontos e nós tínhamos 7. O Figueirense tinha o dobro de pontos. E a gente estava na lanterna. Precisava de dois jogos para sair. Então, foi um trabalho magnífico, cara. Magnífico mesmo aqui. E quando isso acontece, geralmente se mira na figura do treinador. E esse trabalho não. Esse trabalho eu quero dividir com todos. Todos aqui do clube trabalharam muito. E a gente é merecedor nesse momento. Além desse trabalho, esse reconhecimento do seu trabalho, ao longo dos clubes, principalmente agora na adolescência, acho que esse convite a você para a seleção violenta se deve também à amizade que você tem com o Ramon. De onde surgiu essa amizade e os trabalhos que você fez com ele? Olha, é importante essa relação que eu tenho com o Ramon. É uma amizade verdadeira. E nós nos conhecemos no Joinville. Eu nunca tinha trocado uma palavra com o Ramon. Eu fui para o Joinville em uma situação muito parecida com o que eu cheguei no Paracidense. Por exemplo, aqui na Paracidense eu cheguei sozinho. Eu vim sozinho. E aí eu quero exaltar aqui os membros da nossa comissão técnica. São jovens, jovens com potencial enorme. Hoje, por exemplo, a nossa equipe está em cinco jogos sem tomar gol. Pedrão está em uma fase incrível. Nós temos dois goleiros, que é o Gabriel e o Willian, que estão no mesmo nível. E nós temos treinador de goleiro de 32 anos, que é o Hugo. 32 anos de treinador de goleiro. Uma capacidade imensa de trabalho. Um jovem muito provisor. Chegando aqui nós temos um problema de lesões musculares. Hoje, desde que nós chegamos, nós praticamente zeramos. E o nosso preparador físico também é um jovem de 33 anos, que é o Raul. Um profissional formado aqui. Que é aqui do estado. Formado aqui. Começou como estagiário. E hoje ele é o preparador principal da Paracidense. Nós temos também o Luzmar, que é o auxiliar técnico permanente aqui do clube. Que é um ex-jogador aqui do clube. Futuro fantástico também. Nós temos o Arthur, que é analista de desempenho. Temos o Magrão, que é o nosso auxiliar de preparador de goleiro. Temos o auxiliar do Raul, que me fugiu o nome dele agora. Leandrinho. Leandrinho. Tá? Leandrinho. Chama de Pimentinha. Leandrinho, né? Está conosco aqui. Tem ajudado muito. E o pessoal do apoio. O Marrento, o Ropeiro, o Gaúcho. O Matheus, o terapeuta. É muito complicado eu ficar citando nomes aqui. Porque daqui a pouco eu vou botar. Esquecendo de... Não esqueci de vocês, não, Marola. Marola. É. Então... É um clube que trabalhou muito, cara. Trabalhou muito. Um clube bacana de trabalhar. Eu me sinto muito... Aqui, talvez eu tenha recuperado um pouco da minha alegria de trabalhar com futebol. Estava um pouco decepcionado. E aqui na Paracidense eu recuperei um pouco essa alegria de vir dar treino. De vibrar com cada vitória. De ver os pequenos progressos, né? De ver os jogadores evoluindo. Então... É isso aí, cara. Eu estou muito satisfeito mesmo. E muito feliz com essa convocação. E respondendo finalmente a sua pergunta. A gente fez um trabalho no Joinville 2014. Foi quando eu conheci o Ramon. A gente fez uma amizade. A gente mantém contato. Troca as ideias. E agora, como ele tem a possibilidade de levar um auxiliar, né? Que não seja fixo. Ele escolheu a minha pessoa. E eu sou muito grato a ele. E volto a dizer. Espero honrar todos lá. Nesse trabalho que nós vamos fazer na Seleção Brasileira. Como é o seu auxiliar? Oi? Ele era meu auxiliar. Ele era o auxiliar técnico. É... Figura fantástica. Aprendi muito com ele. Trocamos muita ideia. A gente morava no mesmo clete. Então, ia pra... Todo dia. Todo dia a gente ia conversando. Ramon lá estava sem família. Eu estava com a minha família em Fulanópolis também. Então, foi um irmão. Um irmão que eu fiz no futebol. Essa palavra irmão. Essa palavra parceiro. Ela é muito... Ela é muito, assim... Às vezes... Banal, né? Dentro do futebol. Ah, meu parceiro. Meu irmão. E, às vezes, você acaba passando uma temporada. Depois não fala mais com o cara, né? Não fala mais com o cara. Então, o Ramon, a gente tem uma amizade que eu vou dizer desde 2014. É? Uma amizade verdadeira. E é um grande profissional. E espero lá fazer um grande trabalho junto com ele. Como é, professor? Eu estava com o grande jogador, né? Conceito lá e tudo. Você... Qual foi a sua parcela também de contribuição para o desenvolvimento dele como treinador? Porque ele estava começando ali. Exato. E perguntar se já tinha uma experiência com você. Pô, essa tua pergunta é muito bacana, né? Essa tua... Quando eu peguei o Ramon, ele... Ele recém tinha acabado de encerrar a carreira. E até é uma visão que o Luzmar tem, às vezes. É... O pensamento do treinador, às vezes, ele é diferente do atleta. Então, o ex-atleta, quando ele para e ele já vai sem preparo assumir uma comissão técnica, é muita responsabilidade. É... Nós somos responsáveis por vários departamentos. Esse departamento, todo mundo tem pai, tem mãe, tem filho. Então, você tem que tratar a pessoa bem. Você tem que fazer um ambiente saudável. Você tem que fazer um ambiente harmonizado. Acredito muito nisso. Acredito muito nisso, né? E... Eu ajudei o Ramon como um atacante. Como um atacante que era um jogador que jogou em grandes equipes. Eu ajudei muito nessa questão de organização defensiva dele, né? A ele enxergar o jogo em outro viés. Que não é só quando você tá com a bola. Quando você perde a bola, os jogadores têm responsabilidade também, né? Então, a gente trocava muito ideias e eu acredito que foi uma grande contribuição que eu pude dar ele. Emerson, é... Emerson, é... Além de você, tem outro profissional que vai pra essa mesma convocação que é o zagueiro do Casal. É... Como o futebol também acompanha esse jogador? Até já pra passar mais, minuciosamente, o Ramon também, se vocês tiverem junto? Olha... É... O Lucas é um grande jogador. Jogador que tem uma base muito boa do Atlético, né? É... É um dos pilares da equipe do Goiás. Um zagueiro rápido, com uma boa técnica, bom jogo aéreo. E, com certeza, ele foi muito bem observado e foi merecedor dessa oportunidade. Mas, o... Emerson, o que é que você desvaliza pro futuro? Até o carro ali, né? Mãos também nessa recuperação da residência. É... Na questão de continuidade aqui do Goianal, inovação de contrato, temporada de emprego. Acredito que até o salário cobrado. Agora sim, ouviu, ouviu mais ainda, né? Mas, e com a seleção para a União? Vem dois dias. De repente, você desvaliza uma continuidade lá, um serviço prestado lá, ou... E o que é que você pensa? Vai parecer um... Vou... É... Abrindo meu coração aqui, cara. Eu... Eu... Eu penso muito no... No dia-a-dia. Penso muito no dia-a-dia. Então, a convocação... Eu tenho que estar me apresentado dia 4. Estou muito preocupado com o treinamento de amanhã. Estou muito preocupado com o jogo de volta redonda. Falei pros atletas que, às vezes, a maneira... A maneira que você termina uma competição, ela é muito importante. Melhor que você... Aquela história, né? Não é como começa, é como termina. É... Então, a gente tem... Tem... A chance de melhorar a nossa classificação. Uma classificação melhor, ela nos garante 10 jogos dentro de casa. 10 bandos de campo. Talvez isso tenha sido um fator primordial pra gente. Ter um... Mais um jogo aqui em casa, né? É... Você terminar sendo o primeiro a se salvar é diferente de você terminar na primeira página. Faltou dois pontos. Só faltou três pontos. Isso é diferente. Isso dá uma valorização maior. É... Então... É nisso que eu estou preocupado. Nisso que eu estou preocupado. Agora, quanto ao futuro, cara... Você pode ter certeza disso. Nada na minha vida foi... Foi direcionada. Ah, daqui a seis meses eu quero estar aqui. Daqui a tantos meses eu quero estar aqui. Eu trabalho o dia a dia. E eu dou minha vida. Como se diz na gíria, né? Dou minha vida. Minha vida. Estava falando pros atletas que, como foi no Vila, é... Eu devo estar indo pra Florianópolis na terça-feira. Terça-feira vai fazer 81 dias que eu estou longe da minha filha e da minha esposa. Então, é... É dedicação exclusiva. Porque se você não se dedicar exclusivamente pro futebol, cara, você não tem progresso. Você não consegue evoluir, né? Então, a minha cabeça está voltada totalmente na parecidência aqui. E após o término do campeonato, a gente está aberto a conversa. Gostei muito do clube aqui. Gostei da maneira que eu fui recebido. E, assim, ó. Um fator primordial, primordial, além do trabalho que foi feito por todos aqui que eu já citei, foi o ambiente. O nosso ambiente aqui. O nosso ambiente é muito saudável. O nosso ambiente é um ambiente leve. É um ambiente de confiança. É um ambiente que todo mundo se ajuda. E a parecidência é uma família. É uma família. E eu fiquei muito feliz de fazer parte dessa família. É... Assim, cara... Tem um cronista lá em Florianópolis. Ele faleceu recentemente. Foi um ícone lá do jornalismo de Santa Catarina. Ele chamava Miguel Livramento. O cara foi o Clóber, faleceu agora recentemente. E ele falava assim, ó. Ele tinha um programa de rádio onde ele falava que não existe vidas felizes. Existem momentos felizes na vida. Então, como treinador de futebol, você não vai ter dez anos de sucesso. Você vai ter momentos de fama, cara. E eu subi muito bem em lidar com o momento de fama. Meu primeiro trabalho como profissional foi campeão catarinense com Havaí. Em cima do Figueirense. É... Com dois anos de treinador profissional, fui campeão brasileiro da Série B. É... E teve momentos de... Onde o resultado não veio. É... Por pouco. Mas não faltou nunca trabalho. Não faltou nunca dedicação. Não teve um dia desse tempo todo com o seu treinador que eu cheguei em casa e eu olhei pra minha filha e pra minha esposa e eu abaixei a cabeça. Eu sempre com orgulho. Porque eu saio de casa pra dar o meu melhor. Então... Enquanto a isso eu não me preocupo. Que cheguei ou não cheguei. Eu acho que... É... Já tive trabalho. Goiânia. Os ares do Goiânia. Os ares aqui do estado do Goiânia fazem bem. Fazem muito bem. Foi assim... No crack de Catalão. Me deu a minha primeira oportunidade aqui no estado. Foi em 2013. É... Onde a gente conseguiu a melhor campanha dentro da Copa do Brasil. Os dois anos no Vila. Onde por pouco a gente não conseguiu acesso. Né? Aqui agora é uma parecidência. Então... É... Eu me preocupo muito com hoje. Não me preocupa que... Não sou um cara personalista. Não sou personalista que eu quero aparecer. É... Ah... O trabalho dele não quero. Então eu não me preocupo com isso. Pode ter certeza disso. Ah... Que o Hermes chegou. Que mostrou o trabalho. Meu trabalho já é um trabalho que... É... 27 anos de carreira. É... Revelando os jogadores. Roberto Firmino. É... Luciano. É... Bruno Alves. E por aí vai, né? Trabalho lá na base. E... E assim, cara. Eu... Eu trabalho pra fazer a minha família ter orgulho da minha pessoa. Orgulho da minha pessoa. É... Independente de resultado de vitória ou derrota. Não é? O que é importante é eu chegar em casa com o sentimento que eu dei uma melhor. Olha... E foi com esse espírito que eu vim pra Caparecidense. O Hermes. Você falou em uma das respostas aí que na Caparecidense... Você reencontrou a alegria do futebol que ela tinha decepcionado. Essa decepção passou por aquela passagem relâmpago que eu fiz no ano passado? Eu tive alguns atritos ali na sua saída? Seria inevitável não falar, né? Seria inevitável não falar. É... Primeiro lugar, cara. Eu adoro Vila Nova. Adoro Vila Nova. É um clube aqui que eu fui muito feliz. Minha família foi muito feliz. Minha família adora Boiânia, né? O estado de Goiás aqui. Fui muito bem recebido nas duas passagens. Na administração do presidente Esteval. Agora com o Hugo, que é um cara que é meu amigo. Falo com o Frontini. Falo com os membros da comissão Tec Laurinho. Encontrei agora o pessoal no aeroporto que ele foi jogar na Criciúma. É... Então, tenho uma amizade muito grande com o pessoal do Vila Nova. Então, o que passou foi uma situação com atletas. Que isso aí é corriqueiro no futebol. O que o treinador tem que fazer é ele se impor. Um lugar que ele não é bem recebido. Que ele sente. Que o trabalho não vai prosperar. Não adianta. Foi isso que eu falei para o Hugo. Então, eu trouxe isso aí para não atrapalhar. Porque naquele momento eu não ajudaria Vila Nova. Eu atrapalharia. Porque não houve... Não houve uma sintonia. A gente não conseguiu dar uma liga. E o campeonato brasileiro da Série B é muito curto. A gente tinha uma sequência de jogos pela frente. E naquele momento ali eu achei melhor fazer aquilo ali. Mas não fica nenhum rancor do clube. Muito pelo contrário. Torço muito para que o Vila Nova consiga esse objetivo. E o presidente Hugo é um cara fantástico. E todo o pessoal do Vila Nova que eu tenho um carinho imenso. E Alain, você termina essa série de mais ou menos na metade da tabela. Eu posso falar que a meta vai decidir para o Vila Nova. Cara, a meta... Você começa uma Série C do campeonato brasileiro. E o que acontece? A Série A ano passado tinha uma cara de... A Série B tinha uma cara de Série A. Com o Grêmio. Com as grandes equipes, né? A Série B esse ano. A Série B esse ano. Ela está mais com cara de Série B. E a Série C, pelo contrário. Ela está com cara de Série B, né? Com o Paissandu, Remo, Figueirense e por aí vai. Cada vez está mais difícil. As equipes estão se profissionalizando mais. Cada vez fica mais complicado os clubes e empresas. Clubes que estão vindo aí com uma organização e com estrutura. E o que é importante? A Aparecidência vai conseguir atingir o objetivo. Mas para que ela consiga atingir o objetivo... Eu dei para os atletas o exemplo do Fortaleza. O Fortaleza ficou sete anos em uma Série C de campeonato brasileiro. Antes de subir. Porque não adianta nada você subir sem ter uma estrutura. Nós precisamos aqui melhorar muito a nossa estrutura. O pessoal sabe aqui. Eu falo bastante. Nós precisamos ter um trabalho de base mais forte. Porque não adianta. Você vai subir em uma Série B de campeonato brasileiro. E daqui a pouco você vai estar... Você vai estar lamentando porque você subiu. Você vai estar triste porque subiu. Porque você não vai conseguir suportar a competição. A Aparecidência o que acontece? É um clube que ele é vencedor. O DNA da Aparecidência é vencedor. E se subir em uma Série B e não estiver estruturado. Daqui a pouco você vai perder 15 jogos, 20 jogos. E vai perder aquela liga, aquela coisa. Então, antes de mais nada. A Aparecidência vai subir. Vai conseguir atingir os seus objetivos. Mas primeiro nós precisamos nos organizar de uma maneira melhor. Para que a gente possa chegar em uma Série B de campeonato brasileiro mais forte. Emerson, quando você estava me ouvindo, você falava uma frase. Mirar o sol para atingir as estrelas. É mais ou menos por aí que você tem destinado na sua carreira. É isso, cara. É isso e... Mirar o sol para alcançar as estrelas. Então, se a gente tivesse mirado somente não ser rebaixado. Talvez a gente fosse para essa última rodada com chance de cair. Pô, imagina. O coração aqui do Apple não aguenta mais tanta emoção. Então, a gente conseguiu dar esse alívio para o clube. Porque nós miramos até esse jogo do América. Está aqui o pessoal aqui. A nossa fala era o quê? A nossa fala era brigar por uma vaga entre os oito. Que a gente tinha possibilidade matemática. Então, nós brigamos pelos oito. Então, hoje se for pegar a nossa campanha a partir da nona rodada. Nós temos campanha de G8. Nós teremos a sexta equipe dentro da Série C. Llegando a partir da nona rodada. Então, foi um grupo que mirou o sol. E aí nós alcançamos as estrelas que é a permanência dentro da Série C do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Emerson, para finalizar a sua noite da minha parte. Passar um pouco desse foco só no futebol. Eu tenho uma oportunidade no dia que você já conhece lá o Mano. De repente conhecer um lugar novo. Você também tiver um diazinho de folga lá. Você já pensa em fazer alguma coisa que você quer conhecer lá? Cara, eu não sou muito disso não. Eu sou muito focado no trabalho. Então, vai definir.